Senhor Presidente, senhores vereadores, volta a essa tribuna. Quero aqui saudar o nosso secretário de Finanças, Evandro. Secretário esse que tem feito de tudo para tentar melhorar as contas do município de Vila Velha, mas tem encontrado dificuldade não por essa casa, e sim pela administração. Parabéns, secretário, você tem nosso respeito aqui nessa casa. Mas só que eu gostaria que contasse em atas, senhor presidente, que a Comissão de Finanças, através do seu presidente, vereador Arnaldinho Borgo, que foi o relator dessa matéria, deu pela rejeição deste projeto de lei. Que consteata que o vereador Arnaldinho Borgo deu pela rejeição a este projeto de lei. Por entender que está abrindo mão de recursos. E por esse entendimento, a Comissão de Finanças, deu pela rejeição. No primeiro momento, ele fala em redução de multa. Mas depois... Minto, ele aumenta a multa. Ele está aumentando a multa. A multa que era 40% passa a 60%. A multa que era 50% passa a 80%. E a multa que era 100% permanece 100%. E depois, ele vem dando um desconto, abrindo mão de receita. Dando desconto, que é redação nova. 60%, 40%, 20% e 10%. Não está aqui comprovado como que vai estar o equilíbrio dessas contas. Dessa forma, está abrindo mão de receita. E a lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Que tem que ter uma compensação quando você abre mão de uma receita. E hoje não tem essa relação dessa compensação. Então, nós somos contra, vamos votar contra. Mas tenha o nosso respeito, o nosso secretário, Evandro. Muito obrigado e uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.